Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ó. Não se esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções do canal através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então, mandar a sua pergunta pro Papo Furado através do link na descrição ou do QR Code na tela. E hoje nós vamos continuar com o quadro dos erros nos livros de Harry Potter. Este é o quinto episódio do quadro, portanto nós vamos falar dos 25 erros encontrados em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Olha que a pilha dos livros tem versão brasileira, tem versão britânica tem versão norte-americana, porque a gente tem que ir caçando aqui e comparando as coisas. E sempre a maioria dos erros vão estar aqui, ó, na primeira versão britânica. Sempre a maioria dos erros vão estar aqui. Então pode ver que tem bastante coisinha aqui marcada, ó. Então, sem demora, vamos pro primeiro erro, que não é um erro na história em si. Mas sim um erro na capa da versão norte-americana. Que é esta capa aqui, que também é a ilustração utilizada na versão brasileira. Pelo menos na primeira versão brasileira, né? É o Harry naquela sala giratória no departamento de mistérios. E aí vocês me perguntam... O que que tem de errado aí, Caco? O Harry tá ali na sala giratória, com a varinha empunhada. Só que o Harry está com a varinha na mão esquerda, meus amigos. E lá no primeiro livro, Pedra Filosofal, fica muito claro que o Harry é destro quando ele vai comprar a varinha dele no Olivaras. E aqui, ele tá com a varinha na mão esquerda. Não é um erro da história, é um erro na capa. Mas não deixa de ser um erro. Agora o nosso segundo erro, que é o primeiro erro ali na história. Acontece quando os Dursley tentam expulsar o Harry de casa depois de todo o acontecimento lá dos dementadores. Eles acharem que o Harry que atacou o Duda. E aí, a Petúnia recebe um berrador do Dumbledore, onde diz, lembre-se da última. E aí, todo mundo fica meio assim, chocado. O Harry também fica, nossa, que mistério, né? Lembre-se da última, o que será que aquilo queria dizer? E então, no final, o Dumbledore explica que era pra Petúnia se lembrar da última carta que ele enviou a ela. Que era a carta que ele deixou com o Harry bebezinho na porta dos Dursley. Explicando toda a ligação, toda a proteção de sangue do Harry que envolvia a ligação de sangue deles dois, né, do Harry e da Petúnia. No caso, por ela ser irmã da Lilian. Enfim, tem toda essa explicação. O erro é que aquela não foi a última carta que a Petúnia recebeu do Dumbledore. No segundo ano, quando o Harry chega lá na escola de carro voador com Ford Anglia junto com Ron, o Dumbledore diz que vai escrever as duas famílias. Ou seja, a carta, a última carta que a Petúnia tinha recebido do Dumbledore tinha sido a carta do Ford Anglia. Então, lembre-se da última, ele tava se referindo à carta do Ford Anglia. Então, é um erro. A guarda avançada vai resgatar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros. E quando eles levantam o voo, o Alastor Moody fala pra eles rumarem para o sul e depois para o sudeste. E a Rua dos Alfeneiros, né, a casa onde o Harry mora com os tios, fica em Little Indy, em Surrey. E eles estão indo pro Largo Grimauld, que fica em Londres. O problema é que, se eles rumam para o sul e depois para o sudeste, eles estão indo pro sentido contrário de onde eles deveriam ir. Porque Londres fica a nordeste de Little Indy. Ou seja, eles estão indo pro caminho contrário. Quando o Harry chega lá no Largo Grimauld, ele explode com os amigos, fica muito nervoso, porque ele estava há quatro semanas sem receber notícias de ninguém, pegando jornais nas lixeiras pra ver o que tava acontecendo, tentando ver se tinha alguma notícia, alguma coisa relevante que poderia ter a ver com o mundo bruxo. Só que, meus amigos, aqui tá um erro. O Harry não estava há quatro semanas na Rua dos Alfeneiros. Esse acontecido, do Harry gritando nervoso, se passa no dia 6 de agosto. Já que, segundo o livro, a guarda avançada resgata o Harry na quarta noite após a partida de Edviges. Que foi quando o Harry despachou ela pra mandar cartas ali. E o Harry despacha Edviges no dia seguinte aos acontecimentos dos Dementadores, que foi 2 de agosto. Ou seja, 2 de agosto, os Dementadores. 3 de agosto, o Harry despacha Edviges. Na quarta noite, depois disso, é o dia 6 de agosto. Que é quando a guarda avançada vai lá e resgata ele. Ou seja, 6 de agosto. Ficou com isso na cabeça? As aulas do Harry no ano anterior acabam no dia 1º de julho. Então, ele já estava há seis semanas na Rua dos Alfeneiros, e não quatro. Vamos perdoar porque o Harry estava nervoso? A gente perdoa o Harry, mas que é um erro, é um erro. O nosso próximo erro tá aqui na edição britânica. A primeira edição britânica de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Durante a audiência do Harry lá no Ministério da Magia. A Madame Bones diz o seguinte... Those in favor of clearing the witness of all charges. Que traduzindo pro português fica... Aqueles a favor de inocentar a testemunha de todas as acusações. Só que ela não quis dizer testemunha. Ela queria dizer acusado. Porque a testemunha não tem que ser inocentada e nem acusada de nada. Ela é uma testemunha. E a palavra witness é testemunha. Ou seja, o correto seria... Those in favor of clearing the accused of all charges. É óbvio que nas versões posteriores, esse erro foi corrigido. Durante uma conversa entre o Harry e o Ron, os gêmeos Weasley. Eles falam sobre professores de defesa contra as artes das trevas. E aí, o Harry fala. Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada. E um passou nove meses trancado num malão. E ele estava se referindo respectivamente ao Lupin, ao Quirrell, ao Lockhart e ao Moody. Só que o erro é que o Lupin não foi demitido. O Lupin pediu pra sair de Hogwarts. Ele se demitiu. E aí, do jeito que ele fala, né? Um foi despedido. Parece que a escola que despediu o Lupin. Só que não foi o caso. Tudo bem que teve uma pressão ali pro Lupin sair, né? Porque, nossa, vazaram que ele era lobisomem e ele não queria ficar. Então, só a forma que o Harry fala que é um erro. Esse próximo erro é muito legal. Porque ele não foi alterado na versão de Ordem da Fênix, não. Esse erro fizeram alterar Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando o Ron recebe a carta de Hogwarts e ele descobre que foi nomeado o monitor. Ele recebe o distintivo junto. E aí, tem esse trecho aqui. Harry viu uma coisa vermelha e dourada cair na palma da mão de George. Havia um grande M sobreposto ao Leão de Grifinória. Harry vira um distintivo exatamente igual no peito de Percy em seu primeiro dia em Hogwarts. Só que, quando você vai lá em Pedra Filosofal, você vai ver que tá escrito aqui que Harry notou um brilhante prateado distintivo com uma letra P, que é de Prefect, que no caso é traduzido pra monitor, nas vestes do Percy. Ou seja, prateado. E aí, eles mudaram. Porque se você pega a versão mais recente, que é essa comemorativa de 25 anos aqui, você vai ver que tá... Harry notou um brilhante vermelho e dourado distintivo com a letra P nas vestes do Percy. Ou seja, eles alteraram Pedra Filosofal por conta deste erro que tem em Ordem da Fênix. Porque eles falaram, não, vamos manter vermelho e dourado que ficou bem melhor. Vai lá em Pedra Filosofal e altera tudo. O próximo erro acontece quando o Harry e a Hermione estão num quarto ali. O Harry tá meio incomodado, meio... Ele sentiu, na verdade, um pouco de inveja do Ron e da Hermione terem sido nomeados monitores e ele não. E aí, ele tá meio tentando disfarçar isso de alguma forma. E a Hermione pede aí de visa emprestada a ele pra avisar os seus pais que ela tinha sido nomeada monitora, né? E aí, o Harry tá evitando o contato visual com ela. E aí, tem esse trecho. Ou seja, Harry ouviu a porta fechar, mas permaneceu curvado. Que ele tava curvado no malão ali, fingindo que tava procurando algumas coisas. Porque ele tava evitando o contato. Aí, a Hermione saiu, né, fechou a porta. Ele ouviu a porta fechar, porque a Hermione saiu e fechou a porta. E aí, depois desse trecho, tem o seguinte. Ou seja, o Harry olhou pra trás, viu que a Hermione e a Edwiges já tinham saído. E rapidamente atravessou o quarto e fechou a porta. E voltou devagar pra sua cama. Só que ele ouviu a porta fechar, a Hermione e a Edwiges tinham saído. E ele foi lá e voltou e fechou a porta, tipo, que já tava fechada. E isso também foi corrigido nas edições posteriores. O nosso próximo erro é de data. Estão surpresos, né? Eu sei. Vocês estão surpresos? Quase nunca tem erro de data em Harry Potter, né? O Mood tá mostrando a foto da Ordem da Fênix ali pro Harry. E aí, ele fala sobre o Karataku Dearborn. Que era um bruxo que tinha desaparecido seis meses depois daquela foto ter sido tirada. E aí, ele mostra a Marlene McKinnon, que morreu duas semanas depois da foto ter sido tirada. Só que aí, lá em Relíquias da Morte, quando o Harry tá vendo a carta que a Lílian escreveu pro Sirius, ela data a morte da Marlene McKinnon ali, por volta do fim de julho e início de agosto de 1981. Ou seja, se o Karataku Dearborn morreu seis meses depois do que aquela foto foi tirada, e a Marlene McKinnon duas semanas depois daquela foto ter sido tirada, a data que o Karataku Dearborn morreu foi ali janeiro, né? Seis meses depois daquilo, janeiro de 1982. Só que em janeiro de 1982, já faziam três meses que o Voldemort tinha sofrido sua queda. E o Mood tá falando dessas pessoas que morreram no auge da Primeira Guerra Bruxa. Só que a Primeira Guerra Bruxa já tinha acabado, fazia três meses. Quando o Karataku Dearborn desapareceu. Ele pode ter desaparecido depois da queda do Voldemort? Pode! Mas o jeito que o Mood tá falando é como se tivesse morrido no auge ali da guerra, quando o Voldemort ainda tava em atividade. O nosso próximo erro também é de data, olha só. E esse daqui, eu sei que vai irritar uma pessoa específica que comentou assim, em um dos vídeos de erro, eu não lembro o nome da pessoa, eu só lembro porque um inscrito me mandou no Instagram, olha Kako, olha isso daqui, o cara falou um montão pra você. E eu achei graça, pra ser bem sincero. O cara falou assim, É, o universo de Harry Potter não se passa no mesmo universo que o nosso, é um universo literário, você não sabe o que é literatura. Bem bravo, ele falou bem bravo assim. Aí eu falei, ah, tudo bem, né, não tem problema. Mas enfim, logo no primeiro dia de aula, que é no dia 2 de setembro, né, já que eles chegam na escola no dia 1º de setembro, o Ron fala, essa é a pior segunda-feira que eu já vi na minha vida. Só que o dia 2 de setembro de 1995, era um sábado, não uma segunda-feira. O próximo erro também é encontrado aqui nesta primeira edição de Harry Potter e Ordem da Fênix, que é a britânica. E o Ron tá ali descrevendo que eles teriam aula de história da magia, aula duplas de poções, adivinhação, e aulas duplas de defesa contra as artes das tréguas. Aulas duplas, vocês devem entender que são aulas seguidas, né, da mesma matéria. É o que a gente chamava na escola, pelo menos na minha época, de dobradinha. Ah, vai ter aula dobrada, vai ter dobradinha de matemática, dobradinha de... enfim. E aí, durante a aula de história da magia, tem esse trecho aqui. Today they suffered an hour and a half droning on the subject of giant wars. Ou seja, hoje eles sofreram uma hora e meia de monotonia sobre as guerras dos gigantes. Coisa assim. E aí depois, eles vão pra dobradinha de poções, né, pra aula dupla de poções. E aí o Snape fala, vocês têm uma hora e meia pra fazer o preparo das poções. O erro aqui é que a aula de história da magia está descrita tendo a mesma duração do que aulas duplas de poções, o que é impossível. Porque se a duração de uma aula fosse uma hora e meia, como tá descrito ali em história da magia, a aula de poções duplas teria três horas. E aí depois, eles teriam adivinhação, mais uma hora e meia. E depois, a aula dupla de defesa contra as artes das trevas, mais três horas. Que horas que eles iam almoçar, dormir, jantar, enfim. O que foi corrigido depois? A aula, uma aula só, tem o tempo de 45 minutos. E não de uma hora e meia. Uma hora e meia tem uma aula dupla. Ou seja, duas aulas de 45 minutos, somando 90 minutos, uma hora e meia. Mas isso foi corrigido, tá? Você só vai encontrar esse erro nesse livrinho aqui, ó. Nessa primeira edição, eu gosto das primeiras edições com erros. Porque dá um charme. Tornam elas mais especiais. Eu gosto muito, muito mesmo. Durante a aula de Trato das Criaturas Mágicas, a professora Grubli Plank passa a tarefa aos alunos de desenhar a anatomia de um tronquilho e entregar no final daquela aula. Só que aí, depois da aula, o Harry enrola o pergaminho do tronquilho, leva com ele. E então, fala em outros momentos que ele tinha que terminar o desenho. Que ele até pula o almoço um dia pra terminar o desenho do tronquilho. Só que não era pro final da aula. Por que que ele levou o tronquilho e simplesmente continuou? E ele fala que eles estavam cheios de deveres de casa, inclusive terminar o tronquilho. Só que se era pra entregar durante a aula, não era o dever de casa. Aí que tá o erro. Falar que era pra entregar durante a aula, no final da aula. O próximo erro acontece quando o Harry pega os seus livros de feitiços pra fazer uma redação. E aí, no momento que ele tá fazendo, tem uns trechos do livro, né? E esses trechos são sobre poções. Claramente sobre poções, não sobre feitiços. Só que até aí, tudo bem. E aí, o Dobby aparece, conversa com o Harry e tal. E aí, depois que o Dobby vai embora, que o Harry termina de conversar com ele, é dito o seguinte. Ele abaixou e pegou o seu livro de poções. Teria que tentar terminar a redação amanhã. Ou seja, o livro de feitiços virou o livro de poções. O que é isso? Magia? Não é magia! É um erro! Então pode anotar aí como mais um erro dos livros de Harry Potter. O nosso próximo erro acontece durante o encontro do grupo que se tornaria a Armada de Dumbledore. Esse primeiro encontro acontece no Cabeça de Javali. Eles estão ali conversando e tal. Só que o Dennis Creevey, o irmão do Colin Creevey, está ali. O problema é que ele está no segundo ano. Ele não pode ir para Hogsmeade. Ele não vai nos passeios de Hogsmeade. Ah, Caco, mas ele está com o Colin, que é irmão dele. Não importa. Se fosse assim, o Ron tinha ido para Hogsmeade antes. A Gina tinha ido para Hogsmeade antes. Porque eles tinham irmãos mais velhos na escola. Não pode ir. Então, é um erro. Durante uma aula de feitiços, o Harry utiliza Accio no sapo da Hermione, que estava escapando ali. E o sapo vem até ele e tal. Só que, depois que o primeiro Animais Fantásticos saiu no cinema, perguntaram. Por que o Newt não usa Accio nas criaturas? Que seria muito mais prático ele recuperá-las. E aí, a J.K. Rowling respondeu que Accio não funcionava em seres vivos. Só que no livro, está lá que o sapo foi convocado com Accio. E isso do Accio não funcionar em seres vivos é até reforçado em jogos. Como Hogwarts Legacy, que você faz o Accio. E aí, o Ominous Gaunt até está explicando lá. Você sabe que o Accio não funciona no ser vivo. Ele está puxando a roupa do ser vivo. E aí, o ser vivo vem junto, no caso de usar uma pessoa. Ou seja, é reforçado isso. Então, a não ser que o sapo estivesse usando uma roupinha, o que ele não estava, é um erro. E aí, depois, no próprio Animais Fantásticos, o Newt acaba usando o Accio no pelúcio, né? Enfim, que confuso, cara. Que confuso. Pode ser que ele estivesse usando nas joias do pelúcio, que estava no bolsinho dele? Pode ser. Mas aí, no segundo filme, ele usa o Accio no próprio pelúcio mesmo. Aí acaba nosso argumento, né? A gente fala como? Como que a gente argumenta? Não argumenta. Em uma parte ali do livro, o Harry diz que o Dobby deixou os Malfoy pra alertá-los sobre os perigos que ele correria ao voltar pra Hogwarts dois anos antes. Só que, naquela altura, se o Dobby tivesse ido avisar o Harry dois anos antes, isso aconteceria nos eventos de Prisioneiro de Azkaban. O correto seria o Dobby ter alertado o Harry três anos antes. Que aí, sim, seria nos acontecimentos de Câmara Secreta. Então, tá errado. O próximo erro acontece enquanto a Shosheng está conversando com o Harry. E aí, ela relembra o primeiro jogo deles. E aí, ela fala, ah, lembra do nosso primeiro jogo de quadribol no terceiro ano? Só que a Shosheng estava no quarto ano, não no terceiro. Quem estava no terceiro era o Harry. E como é ela que está falando, o ideal seria ela falar pô, lembra do nosso jogo de quadribol no quarto ano? Porque ela tá falando da perspectiva dela. Então, se ela tá no quarto ano, ela tem que falar lembra do nosso jogo de quadribol no quarto ano? E aí, o Harry, é, eu tava no terceiro, sabe? Tipo, ou então assim, lembra do nosso jogo de quadribol? Eu do quarto ano, você no terceiro? Porque ela fala, lembra do nosso jogo de quadribol no terceiro ano? Ela tá falando como se ela também estivesse no terceiro ano. Porque ela teria que falar, lembra do nosso jogo de quadribol no seu terceiro ano? Aí faria sentido. Outro erro que acontece de data aqui no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix é que no dia dos namorados, que cai no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day o Harry e a Shosh vão lá pra Hogsmeade, vão na casa de chás da Madame Pudfut. E aí, eles ficam lá conversando e tal. E eles têm até um, meio que uma briguinha ali, uma discussão. Só que tem um único problema. Os passeios a Hogsmeade acontecem somente aos sábados. E o dia 14 de fevereiro de 1996, caiu numa quarta-feira. O cara que falou que eu não sei o que é literatura vindo com um socão na minha cara agora. Você não sabe o que é literatura? O próximo erro acontece quando o Malfoy pega a Hermione falando mal da Umbridge. E aí ele fala, ah, termina a frase aí, sua sangue ruim. E aí ele fala, ah, eu vou tirar uns pontos da Grifinória. E aí o Ernest Macmillan fala, não, pô. Somente professores podem tirar pontos. E aí tem esse trecho aqui. I know Prefect can't dock points, but members of Inquisitorial Squad. Ou seja, eu sei que monitores não podem tirar pontos. O Malfoy falou, eu sei, meu. Mano, eu sei que monitores não podem tirar pontos. Ele fala como se ele fosse de São Paulo. Sem grilo, eu sou de São Paulo também, galera. Ele fala, né? Não, eu sei que monitores não podem tirar pontos. Mas membros da Brigada Inquisitorial. Só que em Câmara Secreta, o Percy tira pontos do Ron. Como monitores não podem tirar pontos? E naquela altura, o Percy era só monitor. Ele não era monitor-chefe, ele era monitor. E ele tira pontos do Ron quando o Ron tá saindo do banheiro da Murta. Que era um banheiro feminino. Só que isso foi corrigido nas versões posteriores. E você vai ver que tem uma leve alteradinha na frase do Malfoy. E ele fala, eu sei que monitores não podem tirar pontos. Um dos outros. Ou seja, monitor não pode tirar pontos de monitor. Foi essa a solução, esse pulo do gato que eles deram aí nas edições posteriores. O nosso próximo erro é de Minerva McGonagall. Olha, Minerva McGonagall. Não esperava erro da senhora, viu? A Minerva fala que o Tiago e o Sirius eram os maiores encrenqueiros ali da época da escola. Só que eles só não eram mais encrenqueiros que os gêmeos Weasley, né? O Fred e o Jorge. Só que em Prisioneiro de Azkaban, a Minerva fala o contrário. Que ela não se lembrava de ninguém tão encrenqueiro quanto o Tiago e o Sirius. E em Prisioneiro de Azkaban, o Fred e o Jorge já eram muito encrenqueiros. E a Minerva sabia deles, né? Eles iam desde o primeiro ano já pra sala do Filch, pra direção. Eles eram bem encrenqueiros. E aí, tem esse erro aí, né? Dela falando uma coisa, depois falando outra. Durante o jogo de quadribol, o Harry não tava jogando, né? Que ele foi suspenso ali pela Umbridge pra sempre de jogar quadribol. A primeira versão diz o seguinte. They found seats in the topmost row of the stands. Ou seja, eles encontraram assentos na fileira mais alta da arquibancada. O Hagrid aparece e se espreme entre as fileiras. Pra chamar ele e a Hermione ali, pra levar eles pra verem o grope. Já a versão corrigida, eles colocaram um second ali, antes do to topmost. They found seats in the second to topmost row of the stands. Ou seja, na segunda mais alta fileira. Colocando ali na penúltima, né? Ao invés da última, pra consertar esse erro. Porque não teria como o Hagrid se espremer atrás deles. Porque eles já estavam na última. Outro erro que acontece em Ordem da Fênix, também é com a Minerva McGonagall. Ali, durante o teste vocacional, que ela tá orientando os alunos, né? Sobre qual carreira seguir e tal. Ela vai falar com o Harry. E a Umbridge tá junto, enfim. E aí, ela fala que se o Harry quisesse ser a Auror, ele precisaria de, no mínimo, cinco Niemes. É, de cinco matérias específicas. E aí, ela vai falando as matérias. Defesa contra as artes das trevas, feitiços, poções, transfiguração. E ela para por aí, ela não fala a quinta matéria. A Umbridge interrompe ela e tudo, mas ela não fala mais. Ela continua a conversa com o Harry, normal ali. E aí, ela encerra a conversa e não fala a quinta matéria. Fala só quatro. O próximo erro acontece durante a execução prática dos NOMs. O Harry tá fazendo o teste prático dos NOMs. E aí, é dito que ele vê a Hannah Abbott ali, toda nervosa e tal. Mas, os alunos são chamados por ordem alfabética do sobrenome. Ou seja, a Hannah Abbott é uma das primeiras a serem chamadas. E o Harry é chamado lá pra frente, porque o sobrenome dele começa com P. Inclusive, ele é chamado junto com a Parvati Patil, com a Padma Patil. E ele, né, que é o Harry Potter. Ou seja, é assim, Patil Padma, Patil Parvati, aí Potter Harry. E é um erro, ele tá vendo a Hannah Abbott fazer os testes. Porque ela já tinha sido chamada há muito tempo. O próximo erro também acontece durante os testes. E esse, especificamente, é no teste de astronomia. É descrito que o teste começou por volta de 11 da noite. E ali, pela meia-noite, o Harry vê Vênus no céu. E aí, ele tá anotando sobre as estrelas de Orion também ali, que é uma constelação. Só que tem um pequeno detalhe. É impossível ver Vênus no céu à meia-noite. Completamente impossível. Vênus é um planeta que orbita entre o nosso planeta e o Sol. Então, nós, aqui da Terra, só conseguimos observar Vênus de manhã antes do Sol nascer. Ou à noite após o pôr do Sol. Logo após o pôr do Sol. É impossível ver Vênus no alto do céu, ali por volta da meia-noite. Impossível. E sobre Orion, a constelação, também não é possível vê-la no hemisfério norte durante o mês de junho. Que é o período ali que o Harry tá fazendo os testes. E eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, mas que chato, ele foi ver a constelação. Meu amigo, fui, fui. Eu gosto de astronomia, então não foi algo muito difícil de se pesquisar, eu gosto. E por último, mas não menos importante, o Harry depois da morte do Sirius, coitado, né? Ele fica todo xoxo, todo triste. Todos nós ficamos, óbvio. E aí, o Harry pensa assim, poxa. Se arrependeu, ele se lamenta de nunca ter perguntado ao padrinho se ele achava que o Harry era tão bom voando quanto o pai dele era e tal. Só que ele não precisava ter perguntado isso, porque o Sirius já tinha falado isso em Prisioneiro de Azkaban pra ele. O Sirius assistia aos jogos do Harry disfarçado de cachorro, alguns. E ele fala, tipo, pô, você voa tão bem quanto seu pai. Só que vamos relevar porque o Harry tava transtornadinho de luto. Mas é um erro, porque o Harry já sabia disso, o Sirius já tinha falado pra ele. Então é isso, meus bruxos. Esses foram os erros que eu encontrei em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Se você encontrar mais erros, pode colocar. Sinta-se à vontade de colocar aqui embaixo. Sinta-se à vontade pra comentar também. Sua opinião é sempre bem-vinda, desde que seja educada. Não igual o querido que faltou me bater falando que eu não sabia o que era literatura. Mas olha só, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Seja favorável ou contrário. Enfim, comenta aí embaixo. Lembrando que existem dois tipos de vídeo nesse sentido. O de erros, que realmente são erros. E o de coisas que não fazem sentido. Então talvez alguém se pergunte... Ah, Caco, mas e o Harry ter o espelho do Sirius e não usar pra perguntar, pra ver se o Sirius tava lá, ao invés de ter ido direto pro Ministério. Isso não é erro. Não é um erro. É só coisa que não faz sentido. Então entra no vídeo de coisas que não fazem sentido. Entendeu? Então tem uma diferença. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, se você não era inscrito. E compartilha, pra dar aquela forcinha aqui pra gente. Muito, muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo episódio. E até lá, Malfeito Feito. E até lá, Malfeito Feito.